Causos e história, situação que encontra o nosso reservatório é lamentável, viu? Gente, olha o que é rabo de bico lá no meio do rio, o que é pássaro, o que é profundidade aqui que nós estamos passando com 60 centímetros, lugar que era bem fundo, bem fundo mesmo, e a situação bem lamentável aí, ó. É, chovendo, podemos relatar, chuvinha, pouquinho, mas uma secura que faz dó, viu? Que velocidade que nós tomamos para chegar de frutal a planura pelo rio, nós vamos gastar quase três horas, né, Tarsias? Quase três horas. Duas horas é certeza, né? Olha aí, que secura, olha lá para o meio do rio, Gui, dá um zoom lá, ó, no meio do rio lá, ó. Aqui a gente trupica toda hora numa pedrinha, e vamos assim, devagarinho. Olha aí. Gente, nunca teve uma situação aí no mês de março, abril desse jeito, não, ó. E a situação para novembro, e olha lá, olha que rasura. Olha o barranco aí, vocês podem observar, que coisa feia. É, Deus, a gente tem que pedir muito esse ano ainda, que chova bastante. Passa Tarsias, está ali no bico da embarcação, para que ela não levante o bico. E a profundidade aqui agora é de 60 centímetros, embarcação grande igual a minha, não é fácil, viu? Só que a gente pilota com segurança, né, é, sabendo os canalzinhos onde passar, bem devagar, bem devagar mesmo. Na verdade, o perigo aqui é mais furar o casco, danificar uma hélice, do que a embarcação virar, né? Mas, é, viemos relatar aí, ó, mês de abril, né, dia, meiado de abril aí, passando do meiado de abril, a situação que se encontra o rio. Lamentável. Causa e histórias vem trazer isso aí, uma notícia triste, mas a gente tem que falar a realidade. Valeu, galera! No meio do rio, tanto de pedra aparecendo, 60 centímetros de profundidade, já quase uma hora andando, poucos lugares fundo. E olha aí, só vê, aparecendo, abaixou mais o rio na parte da tarde, mais de meio metro, horário que ele costuma subir. E aí, o que que resta? Só pedra, areia e pouca água, né? Lá em cima, né? Lá em cima. Mas você passar pelo meio aqui é pior, não? Nosso caminho é passar pelo barranco sempre, na hora que tá descendo, ali, ó. Lá embaixo, eu sei que é abrir pelo meio, mas ali é barranco, nem que seja devagar. Olha aí. E dois, opinião de dois, um no bico olhando, sempre faz a diferença, hein? Hoje nós estamos vendo pedreiras que a gente nunca viu nesse lugar aqui chamado Boiseco. O que é� Xi? Olha aí que pedreira à frente, aí. Voltou para 50 centímetros de água. Vamos que vamos. Olha as histórias aí Gui, mais pedra no meio do rio aí, banco de areia, passamos raspando Funda nele, mais pedra ali, ia dar um zoom lá, coisa feia Fundou aí, tá? Fundou um pouquinho, né? Fundo Hã? Fundo Aí 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 vai ter que tirar o negócio aqui E aí É? E aí E aí